Quando eu era 19 de setembro, eu era 19 de setembro de 3 horas, e eu era de uma inundação, e eu era de uma casa feita. Eu era de uma casa feita, E eu era de uma casa feita, durante a casa feita. Eu era de uma casa feita, e eu era de um trabalho refugiado, os refugiados e a minha capela sem altura né tamba hackmano na mota mostunto consegue a nessa né bela salva o na ema é bela salva o na mota então comunidade de barrac uma fila mais para o de salva sernia uma e salvamos mota né betama serne uma lara e altura nem most a me foi apoiar que era se esvai a fatemba lá no no mudar a autoridade a milano no and passa informação né bá roto roto consegue proteção civil mosmai oxfam mosmai parte jornalista ser turma e base para rodir a saiba vídeo a saiba de câmera roto mais outro ea né então ea tempo né báquedas foi apoiar cera russi proteção civil russi quer russi oxfam russi enzeou russi companhia o toto mais foi apoiar cera dia 4 né a russi dia 4 tô a ramata de quase fulano né nela russi não era mãe me pus xixira 6 se fatem também a naissance era mózarecer nenhum mane a sani níti ra balu hamos meti balu no mundo ou monta na betama então consexira môs fila mais e beh altura nem mota bot am salva lalai sira 6 se fatem à altura né quando sou pwene lili vaihan se no mózbo material balu ea de 12 de janero A gente pode usar arquitetura, a gente pode usar a padrão de oxigênio, e a gente pode usar, a gente pode usarcrossa do local. Esta forma, a gente pode se colocar em cidade, porque se torna um pouco pra onde a gente está. A gente pode colocar o material de b para a gente que está usando, pois a gente não pode usar isso. A gente pode usar isso, o que a gente tem que fazer. Mas eu já falei sobre a reflexão de o território que eu tive em geral, o município de Rio durante a feita, e eu te agradeço a gente, 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 gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, gente, a gente, r heatérrevej baptismal, a gente, a gente, a gente, Manos ou gîmend examples de monarqu interactions movSh soundёт, es, mas, A partir da parte do programa HPE, a partir da parte importante do que implementar o que implementar é muito inclusivo. A partir da parte, a partir da parte, a partir da parte, a partir da parte, a partir da parte. Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Então, essa é a parte positiva para a gente, a gente tem que recolher as atividades, mas a gente tem que fazer isso, para a gente implementar as atividades de papel e serviços organizados.